E hoje faremos uma receita muito gostosa que é o arroz com Hidiki. Hidiki é uma alga desidratada e ela tem um sabor bem diferente das outras algas e você vai gostar muito. Aqui uma colher de sopa de Hidiki e vamos deixar hidratando com um pouco de água por mais ou menos 15 minutinhos. Aqui em uma panela, 300 gramas de arroz japonês lavado, o Hidiki já hidratado, uma cenoura ralada, uma colher de sopa de mirim, uma colher de sopa de sake para culinária, duas colheres de sopa de shoyu da marca Karui, esse daqui é o premium. Misturar, cobrir com água, tampar e deixar ferver. Aqui começou a ferver, vamos abaixar o fogo no médio, no médio para baixo, deixar até a água secar. Aqui a água secou, vamos deixar tampado, colocar no mínimo e deixar mais 3 minutinhos. Aqui depois de 3 minutinhos, vamos desligar, tampar e deixar assim por mais ou menos 5 minutos. Agora é só acertar o sal, cebolinha, misturar e servir.